Que Deus ilumine essa mocinha, que no final do mês, dia 31 parece, ou é 30, vai dar um passo na vida dela. E que esse passo que ela dê na vida dela seja um passo certo. E que o nosso Senhor Jesus Cristo ilumine, tanto ela como o rapaz, que ela vai se juntar com ele. Que seja tudo bem, que seja uma família de verdade. Amém. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Amém. Que a recepção e a amizade é a mesma, sabe? Pedir também, né? Nesse momento que o país está vivendo, complicado. A situação dos nossos países do mundo, infelizmente, não é legal. O que mais é correr e pedir a Deus que venha dias melhores, né? É agradecer, né? Todo mundo daqui está bem, está com saúde. Muitas vezes a gente é muito ingrato de reclamar, né? Abre a boca para reclamar. Temos tudo nas mãos, né? Saúde, casa e comida. E mesmo assim, a gente muitas vezes fala, a gente está reclamando. É isso. Quero pedir pelo casamento da Heloísa. A moleca, assim, que eu carreguei nas costas de brincar. E hoje está prestes a formar a família, casar, que eu possa abençoar ele. O Nascido também, né? São pessoas boas. O Ismael, que talvez, se não fosse essa pandemia, ele não ia passar tanto tempo com nós aqui, né? É, é. Colocou até o roçado dele. Começou a trabalhar de novo. E tem coisas ruins, né? Mas tem que lembrar o que é bom, né? Eu tenho um tio lá em casa que se fosse isso, ele não estaria mais de dois meses. Lá em casa. Sabe? Então, nesse momento. A palavra de Deus é a verdade, sua lei e liberdade. Vamos, com atenção, acompanhar agora o texto da Divina Misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós, o Vosso Rei, seja feita a Vossa vontade. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora convosco, bendita as suas vozes para as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, Senhor e o Filho de Nosso Senhor, que foi concebido, o poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu pão aos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está assentado, à direita de Deus Pai, para os vivos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do nosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus santo, Deus forte, Deus imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, confio em ti. Jesus, confio em ti. Jesus, confio em ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos, repitam comigo. Confio em teu poder e em tua bondade. Em ti confio com fidelidade. Confio cegamente em toda a situação. Mãe do teu filho e na tua proteção. Amém. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida doçura e esperança nossa salva. A vós, bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando. E és a pois, advogada nossa, desses vossos olhos misericordiosos a nos envolver. E depois deste desterro, mostrai-me Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó, clemente, ó, piordosa, ó, doce, sempre, Virgem Maria. Ó, gai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. 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 Venha a nós, a vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje e nos perdoe, nossas dívidas, assim como nós perdoamos, é os nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco, bendita sois entre as mulheres, Oh, bendito é, oh, fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora. Glória ao Pai, é do Filho e ó, é do Espírito e, derem princípio é de não cair sempre, é de século. Amém, né, irmãos e irmãs? Amém. Vamos cantar mais um pouquinho? Viva a Mãe de Deus e Nossa, né? Bora. Está aqui, ó. Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos, cheios de fé incendida, de conforto e de esperança, ó Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida, viva a Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Virgem Imaculada, ó Senhora Aparecida. Uma pequena leitura aqui. A vida é alegria, quando espalhamos apenas o otimismo e o amor em redor de nós. Busque sempre ajudar e servir, derramando felicidade em torno de você e dos outros. E a alegria voltará para você mesmo. Procure viver integrado na energia cósmica, que se dá igualmente a todos. E você verá que sua vida se transformará num ato de puro amor e num paraíso de felicidade e sem limites. Cristo é a felicidade, sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Andar sem temor pela vida e sentir o valor de se ter liberdade. Poder abraçar um amigo e sentir o valor de se ter liberdade. Poder abraçar um amigo e sentir o valor de uma grande amizade. Cristo é a felicidade, Cristo é a felicidade. Sem ter amor nesta vida não há quem seja feliz de verdade. Boa noite. Boa noite, né? Boa noite. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.